Música de Abertura 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 Tá, gente, mas olha só, eu já peguei level 2 e já tô com a minha bendita espadinha, Seeker Killer. Eu também tô, tô com a espadinha, eu vou assassinar todo mundo que veio aqui pra perto de mim, agora vai ser Murder, deixou o Seiden Seeker agora vai ser Murder. Sim, mas eu queria falar pra vocês que eu tô com um esconderijo perfeito, um esconderijo muito bom, acho que ninguém vai me achar. Também. Esse Seeker é meio ruim, né? Pelo que eu tô vendo, ele não matou ninguém ainda. Ainda não, nossa, então ele é bem ruim, então ele tá FK. Ele deve até FK, né? Só pode. Não, ele não tá FK, ele tá correndo, ele quer ruim mesmo. Horrível, gente. Ó, eu tô vendo uma estante, uma estante pulando ali igual uma, um canguru. Ó, eu sou uma pedra, eu tô de boa. Você tá de boa? Você é uma pedra? Ah, é pedra, pedra, entendeu? Ah, nossa, com você é muito engraçado. Gente, meu esconderijo é genial, gente, ele completa o lugar, entendeu? Ah, o menino até comentou ali, gente, ó. This Seeker is a noob. É. Cadê? Que? É. Ganha mais, gente, o Seeker é noob. Sim. Ó lá, ó lá. Ele matou finalmente alguém. Meu Deus do céu, ele é muito ruim, galera. Ele tava lá em cima, ele simplesmente errou o cara. Ah, não. Pelo amor de Deus, o cara é muito ruim. Eu acho que a gente vai ganhar essa daqui de lavada. Também, não, não, você tá de boa aqui. Eu tô, tipo, vou dar uma dica, eu tô numa cozinha. Tomar uma cozinha? Eu vou dar uma dica. Não, eu não vou dar dica, porque se eu dar a dica... Não, tem que dar a dica. Nossa, esse Seeker é meio noob, muito noob, porque, tipo, tem um monte de gente... Ferrou. Tem um Seeker aqui. Fui. Ele matou alguém. Agora, agora... Ele matou alguém. Agora ferrou, porque agora são dois. Vai ser um pouco mais complicado. Meu Deus do céu, não me viu esse melhor esconderijo do mundo, cara. Eu queria falar pra vocês que o meu é o melhor esconderijo do mundo. Eu queria falar pra vocês que eu sou o melhor esconderijo do mundo. Uhum. Sei, sei. Sei. Olha só. Olha, gente, encontraram o outro já. Aê, level 2. Tá level 2? Ah, é verdade. Deixa eu soltar um negócio aqui. Calma aí, vou soltar um negócio aqui. Gente, só tem três Seeker. Os caras é nível. Agora deu quatro, cu. Agora o negócio... Quatro. É, você fica quieto, cu. Pelo amor de Deus. Fica quieto. Para de falar, cu. Nós vamos perder isso aqui, cu. Falta um minuto e vinte, galera. Nós conseguimos. Eu confio. Calma, calma, calma. Eu tô vendo... Eu tô vendo todos os ciclos. Gente, esse é o melhor esconderijo que tem. Eu tô falando sério. Não tem como. Não acho, não. Eu acho. Você nem sabe onde eu tô? E aí, cu? Lógico que eu sei. Sabe onde eu tô? Fala. Não sei. Então, ué. Lógico que eu sei. Vai entender esse gol, né? Ai. O Seeker acabou de passar no lado. Ai, ferrou. Quase eu só ter feito. Cinquenta. Se. Com. Doce. Gente, a gente vai ver essa aqui. Eu já tô vendo. O Seeker são o mesmo noob, hein? É agora. É porque, tipo assim, o primeiro Seeker rolou demais, né, galera? Vamos concordar. Ninguém passa de pé de mim, gente. Tô adorando isso. Todo mundo passa assim, mas ninguém bate em mim. Sim. Todo mundo. Ó, já vi. Eu tô vendo todo mundo praticamente. Quase todos Seeker. Ó, tem um ali, tem outro ali, tem outro aqui, tem outro. Tô vendo quase todo mundo. Como que o Pedro tá se camuflando bem assim, gente? Eu não sei. Nossa, gente. Tô no melhor lugar do mundo. Sério. Eu vou mandar uma print pra vocês? Eu tô no melhor lugar do mundo. Eu nem vou tentar tirar o pincho, porque senão, né? Ai, ai. Gente, tá batendo o coração. Calma, calma. No finalzinho, se eu perder, eu vou ficar muito pistola. Não. Tomara que morra. Três segundos. Cinco. Quatro. O meu tá feito no começo da partida. Três. Dois. Um. E venceram. Aê, muito bom. Olha só, gente. Começou mais um aqui. E agora, eu sou uma furnace. E vocês são o quê, galera? Eu sou um feno. Feno? Ai, não. Vocês dois copiaram o outro. Que bonito. Muito bonito. Nada a ver. Eu como e copiou. Ingratado que até fala. Até fala. Não, você está me copiando. Quero saber quem está copiando. Ai, ferrou. Agora ferrou. Agora ferrou, porque eu nem achei o esconderijo. Calma, eu vou ficar aqui. Eu também não. Ele nasceu em mim. Acho que ninguém vai desconfiar desse lugar, gente. Ferrou, gente. Ferrou muito agora. Eu não sei nem por... Nossa. Nossa, eu tinha que ter me escondido logo de uma vez. Eu não me escondi. Eu sou uma anta. Eita, Berg. Tem um cara aqui. Cara, eu estou pensando que, tipo... Se minha fornalha está virada do lado ao contrário. Porque se estiver virada do lado ao contrário, eles vão perceber muito que eu sou uma fornalha do lado ao contrário. Já pensou? Já pensou? Né? Nossa, olha o tanto que já tem. Calma. Nossa, já tem cinco, galera. Não, me encontraram. Esse cara é bom, gente. Esse cara era bom, porque ele já me achou. O perdo já morreu também. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Calma. Nossa, já tem dez seekers, galera. Caraca. Calma, calma aí. É porque esse mapa aqui... Eu estou ganhando de sessenta. Você vai morrer, já, Pedro. Relaxa. Já aqui, já. Já virou um cesse. Achei, achei um cara aqui. Vamos matar ele. Pelo amor de Deus. Mata esse cara. Mata. 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 Matei um. Olha só. Fiz a filha em um, pelo menos. Calma. Achei mais um. Achei mais um. Mata esse cara. Carre, carre, carre. É você. Mata o feno. Carre, carre, carre. Mata o feno, mata o feno. Ai, morrei. Corre. Aê, morreu. Muito bom. Eu estou vivendo a silva. Morreu. E o Correio, mas... Ele também é um feno, né? Verdade. Gente, tem três minutos. Pô, mas é que tá. Achei o feno. Achei um feno no andador. Achei um feno no andador. Volta aqui com... Vamos morrer, vamos morrer. Mata o feno no andador. Mata. Não deu, velho. Ah, o Pedro era ligeiro. Sabe por quê? Porque o Pedro falou que ele era um feno, mas ele estava distante. Não, era feno mesmo. Olha, mentiroso. Eu era o feno, eu juro pra vocês. Pra mim, você estava distante, Pedro. Ah, então não foi o que você me matou, não, isso. Então eu matei alguém. Calma. Ah, não me diga que você matou alguém. O Iron vai dar trabalho de novo. Verdade, é outro Iron, gente. Será que é o mesmo Iron da outra? Eu não sei. Ah, e ferrou. Calma, mas a gente tem que ir naquele esconderijo que todo mundo fica, entendeu? Aquele que estava matando geral, lembra, isso? Lembro, lembro. Mas onde que era? Eu lembro que tinha... Calma, agora é um bloco de Iron. Ah, é aqui, ó. É aqui, ó. Aí, ó, tá aqui, ó. Ai, ele tá ali de novo! Que pilantrinha! Ah, tá aqui de novo! Sério, tá todo mundo ali, tá todo mundo ali. Todo mundo fica ali matando. Tá, cadê você? Cadê você? Tá, ó, eu vou nascer agora, entendeu? Uhum. E vamos mostrar onde é. Vem cá, cadê, cadê? Tá aqui comigo? Tô aqui no spawn. Aqui, você lá atrás, atrás. Vem cá, por cá. Tô te vendo, tô te vendo. Cadê você? Ah, eles ficam ali dentro, mano. Nossa senhora, odeio. Eles ficam aqui dentro, aqui, ó. Ah. Olha aqui, o bloco de Iron tava aqui. Nós ganhamos, nós ganhamos, gente. Ganhamos, do mesmo jeito, Pedro. Não adianta. Ganhamos, gente. Mas é que... Gente, é o seguinte. Se você gosta de esconde, esconde. Não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal e ative o sininho que eu tô postando vídeos todo dia. E também passe nas minhas redes sociais que sempre eu posto alguma coisa aí pra interagir lá com vocês, tá bom? Mais um sistema apertivo. Um beijo e abraço a vocês. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí